E aí galerinha do YouTube, meu Deus, que saudade de gravar vídeo, meu Deus, meu Deus do céu, que saudade, sério Vocês podem ver que eu cortei o cabelo, né, por que eu cortei o cabelo? Porque o meu cabelo tava horrível, tipo, horrível mesmo Sabe um cabelo horrível? Era o meu Agora esse tá bonito, quis que na sobrancelha, né, é, tá ligado, tá ligado, pô, tá ligado aqui no bagulho doido E hoje esse vídeo vai ser inteiramente com fone, que eu quero testar ele, faz tempo que eu não gravo um vídeo, ainda mais com ele Já faz duas semanas, eu acho, eu não posto e nem gravo Eu tenho um vídeo lá só, mas preciso cortar aí a tela do meu celular, como vocês já sabem, eu acho Tá uma bosta, então não Então, esse vídeo vai ser eu contando sobre a minha experiência, eu ter voltado as aulas nessa merda dessa coronavírus Entende? Eu acho que esse não vai ser o vídeo inteiro, não Que isso me atrapalha um pouco Mas tipo assim, é legal, é legal, é chato, é chato No mesmo tempo de legal, no mesmo tempo é chato É mais chato que de legal As vantagens de aula nessa quarentena É que uma semana você vai e outra não Então tipo, você ganha ponto Sem você, entende? Vocês entendem? Tipo, eu estudo menos e ganho a mesma coisa Tipo, eu como sou burro e retardado No ano inteiro eu tirasse 10 em geografia Eu vou tirar 10 só na metade do ano Porque tipo, entendeu? Entendeu? Então Tipo, vantagens São essas As desvantagens são Você não respira direito por causa da merda da máscara Segundo Você não pode abraçar Não pode conversar Com ninguém Quase Pra tu conversar Você precisa chegar tipo Um metro de distância Daí senão você Você fala meio assim Já tem a máscara que não dá pra ouvir, né? Mas daí você precisa falar meio alto assim, entendeu? Pra pessoa ouvir Daí a pessoa também precisa falar alto Tipo, isso não é muito bom, entendeu? E outra coisa Eu tenho atividade ainda pra fazer Já são 10 e meia Eu terminei de lavar a louça agora Tava ajeitando a casa Eu preciso dormir Antes das 11 e meia Então Tenho 15 minutos pra gravar o vídeo Isso aí Vocês viram agora Aconteceu mesmo Então eu tenho Uns 15 minutos pra gravar Depois eu preciso fazer Um Dois temas de inglês Passar tudo É No caderno de artes E desenhar um desenho No caderno de artes Então eu vou fazer um lobo Porque eu gosto de bicho Entende? Também Tipo Eu tenho isso Pra fazer Da manhã eu preciso acordar 6 horas Da manhã eu quero acordar 6 e 15 Pra ficar 15 minutos Me trocando E tal Daí essa meia horinha Eu tenho o livre Quando era assim Eu quero pegar Quero comer um pouquinho Quero organizar bem Minha mochila Talvez eu vou levar Esse meu fonezão Aqui Tá ligado? Pro colégio E vou fazer um teste agora Tipo Eu não vou cortar Não vou pausar Porque eu não tenho muito tempo Eu vou tirar meu fone Eu vou tipo assim Entende? Eu não sei se você tá pegando muito bem Um áudio Se estiver pegando bem um áudio Vai ser a melhor coisa Eu posso deixar meu fone Tipo Aqui Aqui Porra Entende? Posso deixar meu fone aqui E ele seria meu microfone Entende? Tipo E aí Galerinha do YouTube Entende? Ou posso usar ele assim Tipo Aqui Entendeu? Gente Sério Eu tô querendo fazer isso Faz muito tempo Eu nunca me lembro Não vou fazer isso agora Amanhã eu faço Amanhã Amanhã eu tenho tempo Amanhã eu faço Amanhã eu vou gravar mais um vídeo E amanhã eu faço Se vocês quiserem um vídeo desenhando Por favor comentem Por favor Se alguém assistia essa merda Eu acho que não Porque eu Agora eu vou precisar desenhar E eu quero desenhar um lobo Por que um lobo? Porque eu quero tatuar um lobo aqui Quero tatuar um lobo aqui Porque eu acho bonito a peste O que eu queria tatuar Mesmo Era Um turabão Como eu chamo Um turabão Turabão Tubarão Tubarão Desenhar Desenhar não Tatuar um tubarão Mas Tem umas fotos Bonita Bonita Mas se vocês podem ver No meu braço Não é tão gordo Né? Não dá pra fazer muito Tipo uma tatuagem Top 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 Entende Gente Eu vou mostrar meus cadernos Eu usei hoje No meu primeiro dia dela Eu sei Tô meio atrasado No meu primeiro dia dela Primeiramente Esse meu caderno favorito Mano Olha isso Farquhar 5 Véi Nossa Muito lindo esse caderno Eu tenho Não Ele não tem atividade Esse aqui também é o meu favorito Porque tem A logo do Xbox É uma marca que eu gosto Porque eu tenho um videogame dessa marca Então tipo Ó Esse aqui é o 360 Esse aqui é o One Esse aqui Esse controle é do One E esse aqui é do 360 Entende Esse aqui também acho bonito Pra caralho esse caderno Esses outros aqui Deixa eu ver Ah Esse aqui também é da Xbox Mentira Não é da Xbox não É Não sei Mas tipo Não disse Entendeu A marca aqui Que a galerinha Entendeu Ele não disse Tipo O que que é Aparece do Xbox Ai E agora Meus Últimos cadernos Eu tenho esse Esse aqui Meu caderno Eu menos gosto Tipo assim Entende Menos Eu tipo Eu gosto Acho muito bonito Ele Mas Eu não gosto muito dele Tipo Eu prefiro Os outros Esse aqui também É meu favorito Ele tipo Caralho Ele é muito bonito E todos eles Eu não me engano Tem figurinha Porque eu sou rico Poucas pessoas Vão entender Que quem Tem Figurinha no caderno Porque é rico E eu não tenho Que bom Pois é Eu era rico Não sou Entendeu Eu não tenho figurinha Isolar Isolar Tá Esse aqui Não tem Deixa eu guardar Tem Entendido Aqui Ó Esse aqui É de História Aqui Esse tem Essas aqui São as figurinhas Dele Essas são as figurinhas Desse caderno Aqui Deixa eu ver Esse daqui Do Xbox Não tem Esse aqui Não tem Deixa eu olhar Atrás De três Também Não tem Agora do Xbox Xbox Eu tenho certeza Que tem Nossa senhora Da Xbox Eu não usei Um Um Cara Esse aqui Eu tô até pensando Colocar Colocar no meu Xbox Esse daqui Colocar Esse aqui Também Eu acho bonito Que tipo Eu queria Colocar um preto No meu controle Esse preto E branco Aqui Esse preto No meu controle E até penso Colocar um Aqui Tipo Nas laterais Aqui Aqui a galerinha Aqui ó Colocar O verde Tanto os dois Verde E o Teus Preto Tá ligado Tem Xbox Nascem Que são Meus adesivos Favoritos Só porque Eu tenho Videogame Entendeu Esse vídeo É patrocinado Por família Lange Meu Deus Também Esse aqui Também Não tirei Um adesivo Um Tirei Um adesivo Ó Esse aqui Também são Bonitos Tem esse aqui Eu acho bonito Esse aqui Também Esse aqui Tipo Esse aqui É o menos Eu gosto Muito mais Do Xbox Entende Já faz nove minutos Eu tô gravando O vídeo Aqui tem Minha Régua Mas Todo mundo Tem Todo mundo Tem uma mochila E Tem um bolso Lixo E o banco Eu tenho Os dois juntos Ó Isso aqui é Minha mochila Quem nunca Nem vi Da Red Bull Vocês Vem aqui Ver Tem Dinheiro Tem nove reais Aqui Tem nove Pilo Ele dá pra Colocar Meio litro É Dá pra Colocar Meio litro De gasolina Hoje em dia Né E tem Um lixo Pra caralho Tipo Tem um lixo Entendem Mas Agora Eu vou Fazer nosso trabalho De artes Eu tô querendo fazer Eu quero muito atuar um lobo E eu quero desenhar esse lobo Porque eu vou precisar Pintar ele Eu quero muito Pintar ele Não Sério A professora ainda não falou Como que a gente vai pintar Vai pintar Com as cores primárias Segundárias Escuras Claras Não Ela não falou Tipo Quinto e frias Porque Se ela falar Pintar livre Nossa Eu quero pintar A lua de branco Assim Nossa Senhora Tá ligado Você vai falar Precisa pintar Tipo Cores frias Tipo azul Imagina pintar um lobo De azul Entende? Então deixa o like Se essa marda não estiver gravando áudio Eu vou ficar tão puto Mas tão puto Tão puto Eu vou escolher o meu canal Então dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tchau 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 Tchau